Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no programa do Superlegal que é... Natal! As preparações do Natal! Isso aí, gente, a gente vai montar as nossas coisas do Natal aqui E a gente vai mostrar tudo pra vocês Pra mostrar pra vocês, gente, como é que a gente faz Mas antes, deixa o like Compartilhe suas minhas amigas Segue-se nas redes sociais Então bora lá, gente A gente já tá aqui, olha, e não, tipo Não tem nada decorado fora da minha casa Não tem nada decorado, então a gente vai decorar, né, gente? Ó, já tem uma árvore de Natal aqui dentro Só que a gente não quer só árvore de Natal aqui dentro A gente quer colocar em tudo É, a gente quer colocar em tudo Isso Isso, gente, a gente tá preparando uma ceia E aí, o que acontece? A gente quer que... Porque a gente quer arrumar uma ceia super bonita Pra todo mundo, né? É, gente, isso aí Então vamos pegar nossa caixinha aqui Que ela é nossa... Nosso auxílio, né, gente? Porque se a gente não tivesse essa caixinha aqui Eu acho que não seria nada, gente Vamos ver se tem coisa de Natal? Eu acho que não tem, será? Tem sim Tem Vem cá, vamos lá Vamos lá, eu vou montar... Eu sou a decoração do lado de fora, tá, gente? Tá Responsável pela decoração do lado de fora O que que tu tá fazendo aqui? Não sei Tipo... Aí, então, ela... Ó, vou colocar... Aqui dentro? Isso Vocês colocam a coisa aí Sei lá Inventam Ó, gente Eu vou colocar o Papai Noel aqui Eita Aqui não É, não é o Papai Noel, gente Esqueci o nome disso aqui É o... Não, é esse negócio aqui Ah, Olaf Olaf, isso É Olaf não, gente É... Nossa, amiguinho Boneco de neve Isso, boneco de neve Esqueci o nome desse negócio aí Ó, gente Vocês preferem que eu coloque... Eita, bateu foto sem querer Gente, vocês preferem que eu coloque a árvore de Natal branca Ou essa daqui verde? Tá com a gente? É Olha Branca Eu vou colocar... Não, eu vou colocar de nada branca Eu tô outro E vocês verem qual que vocês preferem Ó, qual que vocês preferem? A branca Eu prefiro a verde A branca Pronto, eu prefiro a branca Eu prefiro a verde Eu vou colocar, então, a branca, tá, Lu? Ah É porque se eu colocar a verde A verde já tem aí dentro Entendeu? Pra dar um tchan melhor Eu vou colocar essa daqui Vamos lá Eu vou colocar umas luzinhas Oxi Ah, tá Peraí Vou dar permissão passar E pra Lorena Meu Deus Alguém pode dar permissão pra mim? Vou dar Só você vir aqui Obrigada Deixa eu ver se vai vir Pronto Vamos lá, gente Vou colocar umas luzes de Natal Na entrada Pra, tipo assim A pessoa entrar Já sentiu o clima nataliena Né? Tem essa luz de Natal? Tem Ah, então eu vou por essa agora Eita, eu coloquei balão Não quero balão Olha, deixa eu ver isso Aqui, olha Junto com o Natal? É Ai, que maneiro Ai, eu coloco do lado de fora Você coloca do lado de dentro Ficou lindo, gente Olha, você entra Já é o clima natalino Aqui nessa casa Entendendo? Gente, eu gostei do início aqui Da entrada Olha, já mostrou já Aqui tem um clima natalino ali Agora Não sei se você coloca Um negócio de presente Essas coisas Vou colocar uns presentes aqui Eita, eu nem coloquei Olha, Lola Foi mesmo Olha lá Eu tô tirando Ó, presentinho ali Vou colocar um presente Aqui na ponta Aqui dentro de casa Bora Nos quartos Não precisa colocar coisa natalina Porque a gente Nossa ceia Vai ser na cozinha É, não no quarto Eita, quanta luz, gente Olha Ai, tu sobe aqui em cima A gente faz balão Que tal Aqui em cima A gente faz balão A gente coloca mais balão Bora Tá, eu vou colocar Mas É pra colocar, tipo assim Não balão junto Entendeu? Balão separar Tipo, um pouco ali Um pouco lá Um pouco aqui Ó, eu vou colocar um balão aqui Vou colocar um aqui Tá bom Aí, se não Ó, eu vou colocar um balão aqui também Olha Balão, peraí Balãozinho aqui Peraí Ó, tá bom Tá bom Chega de balão Agora Vamos colocar uma mesa de ceia A mesa da ceia vai ser qual? Essa? Sério? O meu ainda não deu Mas que foi tão de luz Eu coloquei lá embaixo Qual mesa tu vai querer Da ceia? Tira um pouco de luz, então É, eu vou tirar um pouco Vou tirar essas aqui Tira, tipo, só um pouco Não é tudo Daí alguém põe aqui, entendeu? Entrou uma pessoa aí Eita Talvez ela queira participar Do nosso metal Gente, dá esse lado Pô, vai lá esse embaixo E põe mais luzes Oi, menininha Quer participar do nosso Natal? Gente, a gente vai Depois a gente vai Comprar as coisas lá pra ser Mas primeiro a gente vai Decorar a nossa casa Pra fazer uma coisa assim Bem bonita Vou colocar Vou colocar Não, vê esse charme aqui Eita Olha o tamanho Olha o tamanho Ah tá, não deixei A pressão minha Pression minha Não, o pessoal viu Gente Ó, vou deixar aqui Papai Noel Um biscoitinho aqui pra ele Tá, pra ele vir Não, minha filha Tem que ser dentro da lareira Com a lareira Meu Deus Com a lareira aberta? Ligada Ligada? Pra ele Isso Se queimar quando for pegar? Não, tem que estar ligada Vai, liga Tem como ligar? Deixa eu ver se tem Alguém tira esse negócio Aqui do chão Que não foi Eu coloquei Essa luz aqui Vincou Com 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 prato Viu ano Tá bom, acabou Gente, tá bom assim Não, mas arruma aquilo dali Por favor Faz, por favor O que? Isso daí Essa luz aqui Que não foi Eu coloquei Não foi Eu coloquei essa luz Então foi Lorena Foi tu Lorena Que foi eu Que Tirou, pronto Pronto, vai Bora Foi você, né? Não, eu juro Tá, gente A gente vai agora Pro mercado de trenó Cadê o trenó? Gente, acabou O meu limite, gente Lorena, cadê a luz Daqui debaixo? Não tem problema Se o limite acabou Já acabou de decorar a casa Vamos colocar agora, gente Um carro aqui bem natalino Que eu acho que não tem Mas a gente vai tentar ver O trenó, lembra? O trenó Sumiu Não tá aí dentro Vou pegar um carro aqui, gente Bem daorinha Vermelhinha, sabe? Peraí que eu vou pegar um carro aqui Que pena que o trenó sumiu Esse aqui, ó Será que tem mais lugares? Não, não tem muito O trenó, que andares, o quê? Vem, Sara Gente, onde ela vai ir? Ela vai no coisa No coisa Que legal, nossa Quando for na volta Tu dirige Eu vou no coisa Peraí Vem pra cá Apaga a calçada aqui Dele pra sua casa Pega, por favor Eita, vai, pronto Peraí Deixa eu ver se funciona Não é o que eu quero fazer Eu vou ter que deixar alguma coisa aqui dentro Pera O que ela quer fazer, gente? Deixa eu ver o celular Que tá legal E aí, gente? O que vocês estão achando? Nossa casa tá bem natalina? Olha, eu acho que tá, hein? Tá bem Tá com o espírito natalino bom Aí agora a gente vai colocar a ceia A gente vai comprar várias coisas Pra fazer a ceia Comida A gente vai comprar, né? Comprar bastante comida Pra fazer a ceia Ih, gente A gente quer fazer Tipo assim Um natal bem bonito Sabe? A gente vai comemorar a ceia também Eu quero subir em cima Não, Sarah Você não quer fazer isso? Não Aqui Não dá Tem que sair do carro Só pra depois Duvido Mentira É impossível É verdade Tá, vai Lô, sai daí Do carro rapidinho Dá pra colocar Não dá Tem um carro que dá Esse daqui, ó Pera aí Gente, deixa eu colocar Deixa eu colocar outro carro É mais fácil Cara É, não Vou colocar outro carro Com quatro lugares Que é mais fácil Que ela tá querendo Fazer uma presepada ali, gente Que não existe Pronto Vem logo Vamos nesse carro aqui Eu não sei Tá bom Vem logo Uh, vamos no carro da Sarah Então Aí, ó Aê Vamos lá, gente Isso, ele vai no mercado Ó Ó Que bonitinho Ó Chiquera, irmão Acho que ela quer participar Do nosso natal, gente Só que não tem outro lugar aqui Eu achei que era pro outro lado Eu só não tenho carteira de motorista Tá, gente? Tô com medo agora Será que a gente vai sair daqui viva? Meu coração Ó Tum, 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 tum Tá, vou pegar meu carrinho Cada um compra suas compras, tá? Vou pegar meu carrinho Vamos comprar bastante coisa natalina Ó, vou começar aqui, gente Pelos pães Pegar um Um cupcake aqui, ó Que eu gosto Adoro Então já Tem um cupcake aqui Refrigerante Não, refrigerante Vou, vou pegar Vou pegar Sai do meu carrinho Sai do meu carrinho Pegar aqui, gente Não, Lua Você tá fazendo de propósito Você veio na minha direção Espera eu pegar Ah, não Pô Me solta Pula, minha filha Lorena Também não tô entendendo Mas tá bom Vamos lá, gente Então Vou pegar aqui, ó Um peru Quem nasce no peru É perulito Tá, gente Vamos lá A gente já comprei ali, ó O peru Ai, adoro doritos A gente tem que comprar um monte de doritos aqui Oxi Pegar doritos aqui Pronto Pegar o que? Maçã Faz muito bem pra saúde De maçã verde Maçã Banana Não sei por que que eu vou pegar a banana Mas eu vou pegar Pronto Vou sacolar as coisas aqui, gente Porque não tem nenhuma Entendente aqui Pronto, peguei Bora Cadê o carro? Peraí Ah, pronto Gente Vamos ali passar ali na burgueria Pra gente comer Vem, Lulu Não, sai do meu carro Ai Ai, minha cara Olha, gente Que legal A senhora vai ficar doendo Gente Cada forma que a gente faz de um carro Que a senhora faz Tá, importante que a gente chegou na hamburgueria Vamos lá Vamos pegar um hambúrguer aqui, gente Porque eu tô morrendo de fome Olha Refri Refri Pegar aqui, ó Pra me comer Refri O refri O refri O refri Como assim, ó Ele vem aí, ó Eita Eu quero Cadê Cadê o teu copo? Tem como fazer Tem como fazer? Sim Deixa eu ver aqui Você acabou de ver Dá pra fazer Ai, que legal Eu não consigo fazer nada Gente, dá pra fazer Aqui, deixa eu ver se dá pra fazer Deixa eu ver Dá pra fazer as batatas só Ai, que maluco Gente, vou fazer 24 horas trabalhando de burgueria Um dia com a gente trabalhando de burgueria Olha o pedido Olha o pedido Eu vou lá atrás pedir e você me dá, tá? Tá, gente, vamos lá Eu vou lá atrás Não, eu vou atender também Eu vou pedir com o carro, tá? Tá Porque, não, eu vou pedir de moto Que é mais fácil Isso, com a minha moto, por favor Não, com a sua moto não Vou pedir com a minha Pronto, tô indo Ó, aqui só tem milkshake Pera Oi, moça Oi, moça Boa tarde Temos Calma, calma Não, calma aí, moça Eu nem perguntei Vamos lá Eu quero Moça, o que que tem no nosso cardápio? Tem milkshake, hambúrguer, batata E refri Hambúrguer e refri E batata frita Tá bom Tem algum combo? Hambúrguer, milkshake e refri Tá Eu vou querer só o milkshake, tá? Só o milkshake? É, que já tá uma na minha boca aqui, gente Ok, então, espera um pouquinho Gente, amei, gente Amei a burguesia que eles fizeram Ficou incrível Então vocês tem que entrar lá no brinquedo Cadê? Ai, aqui Obrigada pelo milkshake Obrigada, moça Tchau Gente, muito legal Amei Tá, agora eu chequei A gente tem que tomar e ir embora Vamos, vamos, vamos Vamos Tá aí, né? Tá na cadeira, Lu? Em cima? Não Não, eu tô Vai, vamos Vitória não foi, não Já tô sim Pode ir Pode ir, eu já tô indo Já tô Bora lá então, né, gente A gente tá indo aqui, ó Bem plena pra nossa casa com as compras Caralho, gente Peguei aqui minhas compras, olha Muito legal Eita, olha o hospital Eles reformaram também Também, né, você viu? Vi Ah, achei que colocaram aquelas luzes ali, olha É pra que eu tô no caso não Sim Não, achei que ia pro outro lado A gente pode colocar aquelas luzes ali também, olha O meu não acabou ainda não Vou ver se eu consigo Então vou ver se eu consigo colocar Uhul, banho de piscina Nada melhor É Vamos logo, Sarah Tá aí rolando, isso sim Dentista, olha O que é que tu falou? Eu tô pesada Gente, eu tô comendo acima do quilo O que é isso? Abre a garagem, alguém Tá, aqui De a garagem Melhor carro do mundo Gente, vocês têm que usar Tá bom Já compramos as coisas das ceias Agora a gente vai fazer Eita, não tá abrindo a porta Bora lá A gente já comprou uma coisa da ceia É, eles viram Agora A nossa mesa de ceia vai ser onde? Aqui ou ali? Não tem luz nenhuma Quem colocou? Ah, você pegou a luz Eu fui ver se tinha luz aqui Não, não tem É, vamos lá Deixa eu ver aqui Uma com peru aqui Pra gente comer, né, gente Porque Bora decorar mesas Ah, que bonitinho Bora decorar mesas Olha, um gato Ai, muito fofo Bora Vamos decorar com o que? Com comida Ai, é real Gente Vamos lá Vou colocar aqui, então Os pratos de peru Aqui, ó Peruzinho Peruzinho Eu achei também que tinha mudagem A gente poder colocar quantas coisas a gente quiser É verdade, gente Eu ia se admitir que é muito ruim A gente consegue colocar muita pouca coisa Pouca coisa Eu vou decorar a mesa Como a gente for lá e comprar hambúrguer Eu vou colocar aqui hambúrguer na mesa Não dá Dá sim Tem que colocar? Não Nossa Aqui, ó Não, isso daí não Não, não Tira 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 Calma, eu vou tirar Ah, a gente já arrumou agora a mesa aqui, né Pra gente poder comer Olha Que isso? Gente, então aqui, olha É a nossa Burgueria Que é a nossa Tipo assim, é a nossa ceia Vamos comer, né Vai decoração boa Bom, gente Ai, tá muito boa essa comida O que vocês disseram, gente Da nossa decoração É Do Natal Eu amei também A gente foi muito legal A gente andou de trenó Fiz a Senta, Sarah Fiz a Muita coisa A gente foi muito legal Eu amei Quero fazer de novo E deixa aí nos comentários Gente, se você também fez Essa Essa festa aí Na No Brookhaven Na sua casa Entendeu Tipo Algumas coisas Isso aí Bom, gente Mas esse foi o vídeo Deixa o like, se inscreve no canal Beijo no coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos Eba Tchau, galerinha Tchau 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 Tchau